O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa assim, tu és raza escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te usa. Música 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 Música